Fugir da viatura na noite quente Mocado, trajado, uma block, um pente Só que não, sério, falso, dizem Sem nome na rua, meu mano, para Forçaram na track, eu só dou risada Tudo falso, sério, dizem, mente Esses monos são cuzão, jão Marra de bandido, sou metido a traficante Mas na rua vocês não são Fácil ver quem fake, só olhando essas Crianças tipo, ó No clipe eu falo contando money Pra rima em inglês, falo George Clooney Moleque criado em Maliropone Hoje com papo gigante Pagando de panda quebrada Se pai só noi mais nada Dizem, fingem, cadê todo o dinheiro Não tem, porra, nós lotamos baile Bola nos eventos e você vê que não é verdade Fugir da viatura na noite quente Mocado, trajado, uma block, um pente Só que não, sério, falso, dizem Sem nome na rua, meu mano, para Forçaram na track, eu só dou risada Tudo falso, sério, dizem, mente Foda-se, mano, hoje eu quero em dólar Foca em plano ágil, tipo pose Prepara que o voo vai alto Expulso os cuzão desse palco É a mesma novela Jogador bom só vem da favela É nós no topo, um bridge daquela Odeio o busto, ignora a cena Não soma comigo, não tem problema No indivíduo, lucro, aguenta o fardo Não fica puto se não gera infarto Se moscou, tô rico, então fica ligado Um verso clichê pra esses arrombado Mano, não sabe meu nome, não entende o bagulho Não sabe da fonte Se for por talento, cês passa fome Se for por conduta, cagueta e some Cês perdem no jogo, meu time ganha Na base, só crack com as artes manhã No pro é comigo, só mina grama Sua rima é ruim, mano, não dá onda Seu game é ruim, mano, tipo, é sério Se eu fosse você, pula, vai de um préz Esse strep forçado só gera um tédio Parece os M escutando um fresno